Fala pessoal aqui da Estrela, aqui do nosso canal do Youtube E hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um modelo exclusivíssimo aqui na nossa loja da Estrela Móveis E de quem eu estou falando, como vocês podem ver aí nesse vídeo, eu estou falando desse belíssimo aparador Bali Bar, muito top, muito bacana, olha que gracinha que ele é Podemos observar aqui essa adega, certo? Para você colocar suas garrafas de bebida, muito bacana Podemos observar aqui também esses dois ninhos, pés em madeira maciça Isso aqui é madeira maciça, não é qualquer brincadeira não, certo? E vamos para as especificações técnicas desse aparador Altura, 85 centímetros Largura, 50 centímetros E profundidade, 32 centímetros Ou seja, mais uma vez, aparador Bali Bar Você só encontra aqui na Estrela Móveis E profundidade, né? Se Felix O Tempo O O Obrigado.